Próximo dia 27 de maio, nós estaremos comemorando os 200 anos do nascimento de Joseph James Forrester, o grande barão de Forrester, que nasceu em Roo, perto de Yorkshire, na Inglaterra, de descendência escocesa, e que, atendendo a um pedido de um tio, veio trabalhar no setor do vinho do Porto, que já tinha uma empresa, Forrester, que depois se associou ao Offley, e veio para o Douro e se encantou e nunca mais saiu. Constituiu família lá e foi, talvez, o estrangeiro que mais amou e mais trabalhou pelo Douro. O interessante é que tudo que Forrester fez era em primeira mão, ninguém tinha feito. Fez o mapa do Douro, mapeou todo o Douro, fez todo o trabalho de aquarela, pintou tudo que tinha que ser pintado, valorizou, construiu o mais belo barco rabelo que existia no Douro e dava recepções dentro desse barco, construiu a sua quinta, a Quinta da Boa Vista, que é uma coisa lindíssima, está lá até hoje, e acabou também morrendo no Rio Douro, num desastre, junto, onde estava com Dona Antônia Ferreira e outras pessoas, é uma passagem histórica interessante, que acabou afundando, que dizem o pessoal do Douro, que ele tinha um cinto com tantas moedas de libras e esterlinas, que aquilo acabou levando ele ao fundo. Mas o interessante dele é o seguinte, pouca gente sabe que ele foi o único inglês odiado por todas as casas inglesas que tinham no Porto. Tanto que ele não se filiou à Factory House, à feitoria inglesa, ele não era sócio da feitoria inglesa. E por que esse detalhe? Porque ele era terminantemente contra a aguardentação do vinho do Porto. Ele achava que o vinho do Douro era um vinho tão nobre, era um vinho tão rico, era um vinho tão untuoso, era um vinho tão potente, que não tinha o porquê de se colocar aguardente vínica, para tentar segurar, que vocês sabem, no meio da fermentação, deixar um açúcar residual, para agradar aos ingleses, que naquela época gostavam de uns vinhos um pouco mais leves, mais adocicados, um pouco leve de cor, como chamavam os claretes de Bordô, que eles sempre chamaram. E ele comprou uma briga feia e escreveu um tratado sobre isso. E hoje, passado tanto tempo, ele foi voto vencido, o Porto está aí como está, um grande vinho, recebe a sua aguardente até 21 graus. E hoje nós entendemos a razão do varão. Por quê? Na hora que o Douro começou a se voltar para produzir vinhos maduros, que sempre produziu para consumo interno dos vinhateiros, o pessoal que vivia no Douro, mas nunca se dava tanta atenção, se dava mais atenção ao Porto, porque o Porto era lastro, o Porto era moeda, uma moeda forte, era dinheiro que entrava em Portugal, e muito dinheiro. Ninguém dava atenção para esse vinho. E hoje nós provamos que o varão tinha razão, porque os senhores vão provar hoje aqui um punhado de vinhos de 14 graus de álcool. Se esse vinho naturalmente já dava isso, ficando seco, sem ter que ficar doce, o varão tinha lá as suas razões, porque já entendia que aquele vinho era magnificamente bom. E é isso que todo produtor de vinho do Porto, a partir da década de 70, inspirado pelo sucesso magnífico que o Barca Velha começou a fazer no final da década de 50, começou cada casa, que se a gente for olhar casas tradicionais, de quase 250 anos, nunca se deu ao prazer, ou então a coragem, de lançar um vinho maduro com o seu nome. E aí